Con Air A Rota da Fuga é o filme que eu vou destrinchar algumas curiosidades para vocês dessa vez. Um filme que faz parte daquela santíssima trindade de filmes do Nicolas Cage nos anos 90, que tem os filmes A Rocha, A Outra Face e Con Air. Então fica aí e me faça companhia nesses minutinhos aqui de curiosidades do filme Con Air A Rota da Fuga. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo U. Bem-vindos a Con Air. Con Air é dirigido por Simon West, que tem no currículo dele filmes como Tomb Raider, A Filha do General e Os Mercenários 2. E junto com o diretor temos na produção Jerry Bruckenheimer, que é um cara que sempre teve a companhia de seu parceiraço ali, o Don Simpson. Só para terem uma ideia, Don Simpson tem 11 filmes que ele participou e os 11 filmes Jerry Bruckenheimer esteve ao lado dele. Mas não foi o caso desse filme aqui que se tornou o primeiro filme que Bruckenheimer esteve sem o seu parceiro. Don Simpson faleceu um ano antes, ano de lançamento do filme A Rocha, que tem vídeo no canal, hein? Sabe o que eu sou? Veio pra diabo. As filmagens ocorreram ali entre o final de junho e começo de julho de 96 e se estendeu até o final de outubro do mesmo ano. E essas filmagens aconteceram em alguns lugares específicos, como, por exemplo, as cenas internas da aeronave, que foram feitas em estúdios no Rollywood Center, na Califórnia. Grande parte das cenas foram feitas no aeroporto de Wendover, onde utilizaram ali uma aeronave C-123 para realizarem as cenas dele taxiando. A ideia do diretor para escolher esse aeroporto é justamente pelo visual do filme, por parecer ali uma área bem remota, árida, e que parecia a superfície da lua. Que, no caso, seria perfeito para prisioneiros que passaram ali 10, 20, 30 anos em celas. Esse aeroporto já foi uma base de bombardeiros de guerra, e lembrando que no filme, nesse mesmo lugar, também foi gravada as cenas do cemitério de aeronaves. O aeroporto de Ogden, em Utah, também foi utilizado nas filmagens, e a cena final foi realizada no Saints Hotel, que já ia ser demolido naquele ano mesmo. Mas eles conseguiram ali uma permissão para filmarem cenas antes da demolição e durante a demolição. Então, juntaram tudo no mesmo balaio e filmaram. O produtor do filme pretendia realizar essa cena final envolvendo a Casa Branca, mas acabaram ficando com Las Vegas mesmo, para ficar mais de acordo com o filme. Ficaria estranho jogar a Casa Branca nesse filme. E durante as gravações tivemos uma fatalidade, porque exatamente um mês depois que começaram as filmagens, um funcionário da empresa de efeitos especiais acabou morrendo, depois que ele foi esmagado por um modelo da aeronave C-123, e por isso o filme foi dedicado a ele nos créditos finais. Com um orçamento de 75 milhões de dólares, o filme conseguiu ir praticamente bem aí em bilheteria, conseguindo bons números e alcançando 224 milhões de dólares ao redor do mundo. De quebra, ainda foi indicado em duas categorias no Oscar, Melhor Canção Original e Melhor Som. E claro, naquele ano, Titanic fez a festa no Oscar e levou esses dois aí também. Passou rodo em todo mundo. Só que o mais louco disso tudo é que o filme foi indicado ao Oscar como Melhor Canção Original e indicado também ao Framboesa de Ouro como Pior Canção Original. O roteiro do filme ficou por conta de Scott Rosenberg, que esteve por trás do roteiro de 60 segundos, Venom, Gilmande de 2017 e Gilmande de 2019. Além disso, ele foi responsável por fazer revisão nos roteiros de alguns filmes como Armageddon e Homem-Aranha de Sam Raimi. E justamente por conta de revisões de roteiro e modificações que John Malkovich quase desistiu de fazer parte do elenco. O ator estava completamente insatisfeito por conta das modificações de roteiro que estavam confundindo o ator, que ficava sem saber como o seu personagem realmente iria ficar. Muda aqui, muda a personalidade ali, muda isso, muda aquilo, aí fica complicado. Outro que não estava lá muito satisfeito era o ator John Cusack, que sempre achou o filme quando era um filme ruim e disse que odiou todos os momentos que ele passou no set de filmagens. O ator disse que só aceitou o trabalho no filme por conta do dinheiro. Quem não, né? E pra alavancar a carreira dele, é claro, em projetos pessoais. Mas esse cara também, né? Santa paciência. Quem tentou pegar o papel de Vince Larkin foram Robert Downey Jr., Charlie Sheen e Matthew Broderick. É, não combinaria. Sobre a ironia que o Garland cita no filme quando toca a música Sweet Home Alabama, ele diz o seguinte, mais ou menos isso aqui. Defina a ironia. Um bando de idiotas dançando em um avião ao som de uma música que ficou famosa por uma banda que morreu em um acidente de avião. Mais ou menos isso que ele disse. Minha memória não falhou. Ele tá falando aí da Lynyrd Skynyrd, que sofreu um grave acidente de avião. Avião chamado de Conver, que caiu em uma floresta próxima ao Mississippi. Piloto, copiloto, guitarrista, a irmã do guitarrista, o road da banda e o fundador da banda morreram na hora. Mais ironia que isso que rolou no filme foi o que rolou fora do filme. Porque um dos aviões utilizados no filme para as cenas de voo tiveram vários donos, né? Tanto militares quanto donos particulares. A parte irônica disso é que em 2010 o avião caiu em Monte Healy, no Parque Nacional Denali, matando todos os três tripulantes do voo. Nunca compre um avião que caiu num filme. Muito engraçado. Sobre as audições do filme, o ator Jason Isaacs revelou em entrevista que ele tem tão papel no filme como o Cyrus. E durante sua audição, a cena envolvia o uso de uma arma. Então o ator simplesmente utilizou um... deixa eu pegar aqui. Ele utilizou um lápis de escrever como arma. Até que do nada, o assistente de câmera tira uma arma de verdade da cintura e oferece ao ator para ele fazer sua cena. Não vou pegar uma arma de verdade porque eu não tenho, né? Vou mostrar para vocês. O ator acabou gritando. Meu Deus, isso é uma arma de verdade. E depois ele disse na entrevista que o diretor Simon West estava tão assustado porque ele não sabia que estava trabalhando com o assistente há tanto tempo sem saber que ele tinha uma arma de verdade ali, né? Por que você não colocou o coelho na caixa? Ainda nas audições, Willem Dafoe e Mickey Rourke participaram dos testes e apesar de impressionarem o diretor, o papel acabou ficando com o John Malkovich mesmo. John Malkovich que deu entrevista durante a coletiva de imprensa para o filme e disse ali na entrevista que apenas aceitou o papel do filme por dinheiro. O que não é novidade, quem vai fazer um filme de graça? Alguns já fizeram. Ainda sobre Malkovich, ele e Samuel Jackson foram convidados para participarem do programa The Graham Norton Show, lá no ano de 2015. O entrevistador citou o fato deles nunca terem feito um filme juntos. Aí o Samuel Jackson disse que nenhum filme dele era sério. E os filmes do Malkovich eram sérios porque o John Malkovich, pro Samuel Jackson, era um ator sério. Aí o John Malkovich simplesmente respondeu. Eu fiz Con Air. Se isso for sério, eu sou um astronauta. Quegou pesado, hein? Não é um filme tão sério assim. E você acha que fala inglês? Bom, aí você pega e muda para o Alabama e joga quase tudo para o alto. Pois é. Lá o inglês é muito carregado no sotaque, por esse motivo que o Nicolas Cage viajou para lá para dar uma calibrada em seu sotaque sulista. E brasileiro sabe muito bem como é esse lance de sotaque, né? Eu tenho um sotaque de povo do interior de São Paulo. Que o Nicolas Cage costuma pegar quase todos os papéis que aparecem não é novidade nenhuma para ninguém. Mas... E Con Air 2 no espaço? É possível e a ideia já foi levantada. Em entrevista para o Collider, o diretor Simon West disse que se fosse fazer uma sequência de Con Air, ela provavelmente teria sua história ocorrendo no espaço onde todos são robôs ou os presidiários são reanimados como se fossem super robôs. Ou onde os mocinhos são vilões e os vilões são mocinhos. E ele disse que se o roteiro fosse inteligente, poderia realmente funcionar. Ai, meu Deus do céu. Pergunta. Entre A Rocha, Con Air e A Outra Face, qual desses aqui vocês consideram o melhor filme de Nicolas Cage? Deixa aí nos comentários junto com um like caso você tenha gostado do vídeo. Claro, se você não gostou, dá dislike. Conta como like também, sabia? Aproveita e visita o canal porque tem vídeo de curiosidades e A Rocha e A Outra Face no canal também. E se inscreva, se inscreva, curiosidades e listas de séries e filmes, aqui tem. Aproveita e siga lá no Instagram também, muita coisa da hora pra vocês lá. O Instagram tá difícil crescer lá, hein? Continue no canal, vão aparecer vídeos pra vocês clicarem aí. Que parecendo o Pablo Peixoto do canal 4 coisas falando agora. Obrigado pela companhia, um grande abraço a vocês, até mais e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.